Muito boa noite pra você, pra todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, os dias aqui no São Paulo vêm sendo agitados, apesar de o clube estar fora das disputas do Campeonato Paulista. Dentro de campo, o time vem se preparando para o início do Brasileirão lá em Cotia. Mais uma vez, jogadores confinados no complexo das categorias de base, se preparando aí para a partida contra o Goiás, marcada para o próximo domingo, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, no último fim de semana, o diretor de futebol do São Paulo, Raí, e o gerente de futebol do Tricolor, Alexandre Pássaro, concederam a primeira entrevista após a eliminação surpreendente para o Mirasol nas quartas de final do Campeonato Paulista. E questionado se essa eliminação teria sido a pior eliminação do São Paulo na sua gestão, Raí, um dos maiores ídolos do Tricolor, respondeu isso aí. Vamos conferir. Bom, toda a desclassificação é dolorida, muito dolorida, principalmente quando a gente pensa também na torcida. E essa eu diria que é a mais inesperada. Primeiro, pelo nível que o time estava antes da pandemia, antes da parada, e também pelas dificuldades que essa parada, a pandemia, trouxe para o Mirasol. E a mais inesperada, que surpreende mais, também tende a ser mais sofrida. Com todo o respeito ao Mirasol, mas o São Paulo não pode perder para o Mirasol, ainda mais nas condições de perda de elenco e a diferença de nível técnico de elenco que existe entre as duas equipes. Foi um verdadeiro fiasco, o que nos causa uma revolta gigantesca, como a gente tem certeza que também é na torcida, mas uma revolta gigantesca. E agora cabe a gente trabalhar ainda mais e corrigir os erros, para que isso nunca mais volte a acontecer, para que a gente não sinta esse sabor amargo e muito menos os torcedores. É inegável que essa eliminação para o Mirasol abalou as estruturas do São Paulo e nos últimos dias surgiram especulações também envolvendo o Daniel Alves, uma possível saída de Daniel Alves do São Paulo para vestir a camisa do Flamengo. Hoje, durante a entrevista coletiva de apresentação do técnico Domenech Torrent, Marcos Brás, o homem forte de futebol do Flamengo, negou essa possibilidade e disse que não houve qualquer conversa para trazer Daniel Alves para o Flamengo e que essas informações não passam de boatos. Um pouco mais tarde, o próprio Daniel Alves se manifestou nas suas redes sociais, postou uma foto meio que meditando e a legenda serviu como uma indireta para quem vem alimentando essas especulações. O jogador escreveu que há sempre dois caminhos, a verdade e a mentira, e que o tempo irá designar quem vai durar mais e quem vai durar menos. Pois é, depois dessa eliminação, até saída de Daniel Alves do clube, vem sendo falada no São Paulo. É mole? Tricolor aí terá que lidar não só com os problemas dentro de campo, mas também com problemas aí nos bastidores, bastidores fervendo no São Paulo. São Paulo que terá de se redimir com a torcida depois desse fiasco no Campeonato Paulista. Bom, daqui a pouco eu estou de volta com mais informações do Tricolor. Agora eu passo a bola para vocês aí no estúdio. Até já, um grande abraço a todos. Obrigada, Marcelo. Vocês acham que quanto tempo leva para o São Paulo digerir? Porque tem que digerir logo, porque senão já... Tem que começar a ganhar, né? Agora, essa história do Daniel Alves, eu já falei aqui algumas vezes. O São Paulo não está cumprindo o que prometeu para o Daniel. Ele quer ir embora agora. Não é que ele... O cara acha uma coisa e é outra. Não é a primeira vez que acontece isso. Lembra com o Osório? Sim. O São Paulo... Isso são as que a gente soube, né? O São Paulo não cumpre nada. Essa gestão do São Paulo não cumpre nada. Eles combinam comigo e não cumprem coisa nenhuma. E aí fica enrolado. Não é de hoje. Eu não estou dizendo que ele vá para o Flamengo. Não sei. Pode até ir. Não sei. Mas que ele... Sabe aquela coisa? O que eu estou fazendo aqui? Isso sem dúvida. Porque promete uma coisa, não faz. Claro, gosta, quis voltar. Ok. Mas em termos de cumprimento, ele está fazendo a parte dele. Jogando um belo futebol dentro de campo. E o clube não está cumprindo a parte dele. O que não é novo em se tratando de São Paulo. É, e a pressão só aumenta dentro do São Paulo. A gente tem dito aqui, eu particularmente, penso que o futebol é resultado mesmo. Tanto que Diniz Vinha não classificou com o Mirassol. Agora estreia no final de semana, já domingo. Sábado, decisão do Paulista. No domingo, Campeonato Brasileiro. E o São Paulo tem o Goiás em Goiânia. Perde para ver o que acontece. Pode não ser em Goiânia. Pode não ser em Goiânia. Pode não ser em função da pandemia. O local ainda não dá para saber. Mas fora de casa. Mas perde essa partida. Com que condição vai continuar trabalhando? O bicho está pegando mesmo lá. Bom, daqui a pouco se fala, Marcelo. É isso, Mir, voltando a falar um pouquinho mais sobre o São Paulo. Vira e mexe, né? Quando o Tricolor acaba sendo eliminado de uma competição para um clube médio, um clube pequeno, que vem acontecendo com uma certa frequência na história recente do Tricolor, sempre surge aquele questionamento. O Raí deve entregar o cargo? O Raí é o diretor de futebol perfeito para o São Paulo? Ou ele deve dar espaço para um outro profissional? Para até não queimar a história bonita que ele possui como ídolo do clube? E o Raí, aparentemente, segue confiante de que pode dar a volta por cima como diretor de futebol do São Paulo. Vamos conferir. Isso nunca passou pela minha cabeça. Estamos focados aqui no trabalho, discutindo com toda a equipe. A gente acredita em fazer um bom e um grande final de ano. E é isso que a gente está focado agora. Está aí o Raí, bastante convicto, mas vamos ver se toda essa convicção, essa confiança do Raí será mantida caso o São Paulo seja derrotado logo na estreia do Brasileirão contra o Goiás. Imagina se o Tricolor volta para São Paulo com uma derrota na bagagem, amigos. Será que o Fernando Diniz e o Raí continuam no clube? Bom, devolvo a bola para vocês aí no estúdio. Um grande abraço a todos e bom programa. Obrigada, Marcelo. Será que continua? A pressão está aí, a sorte está lançada. Futebol é resultado. Começar a perder, não dá para segurar. Eu acho que o Diniz deveria continuar assim. São Paulo tem que ter ninguém nos últimos 10 anos, que ele perde todo mundo. Está trocando três técnicos por ano. Não está nada.